Quem lembra do Monese? O Monese é um garoto que o ano passado eu fiz um vídeo sobre ele, um vídeo que bombou, né? Porque ele tava ali com 14 pra fazer 15 anos, enfim. O que ele tem de diferencial? Que garoto é esse? Ele é russo, nasceu no dia 1 de maio de 2005 e já é pro player de CSGO. Mas ele não é apenas um pro player de CSGO, ele é um pro player de CSGO extremamente promissor. Tanto que, mesmo com pouca idade, há mais de um ano a Naby foi lá, pegou e falou Você, doirinho, joga muito. Vem pra cá. Segurou, colocou... num casudo. Deve ter colocado uma multa recissória gigantesca, enfim. A Naby sabe, né? A Naby, Naby... Eu falo Naby, mas pode ser Naby. Natus Vincere, enfim. A Natus Vincere, que é uma org gigantesca e muito antiga já no CSGO. A org e o Simpo representa... Tem os direitos do Monese porque ela sabe que esse garoto, mano, é questão de tempo. É questão de tempo pra ele ser um dos melhores jogadores do mundo. Importante falar que o Zayu, né? Que por dois anos seguidos foi o melhor jogador do mundo, tem 19 anos. 20 ou 19, enfim. Ele foi o melhor do mundo com 18 e 19 anos. É um promissor ainda. Na real, ele já é uma realidade. O Monese ainda é uma promessa. Ele ainda não tá no cenário Taierum. Vamos ver. Quando ele estiver no time principal da Naby, jogando ali com o Simpo, com o Eletronic, enfim. Hoje, ele já joga. Ele joga pela Naby Júnior. E, galera, nesse ano, o Monese completou 16 anos. O que isso quer dizer? Agora ele pode jogar Major. Major, ele acredito eu, que qualquer outro torneio de CSGO no mundo. Enfim. Eu boto muita fé no Monese. Se você não conhece ele, eu vou mostrar pra vocês agora o porquê ele é tão falado. Porque tem muita expectativa em cima dele. O que ele faz dentro do CSGO é magia. Mais de um ano depois, volto aqui pra trazer atualizações pra vocês sobre o Monese, Monezai. É aquilo. Eu não sei falar Monese. Eu não sei falar... Eu acho que eu não sei, né? Naby. Não importa. O que importa é que vocês precisam ver o que esse cara fez de abril do ano passado, quando eu fiz o primeiro vídeo, pra cá. O gráfico de habilidade subiu aqui, ó. É muito bom. É muito bom. Vocês têm que ver. Nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos, que uma M9 Bayonetta Marble Fade Stat Track, avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro337 ou cupom DOGNUNSANE. Formulário já tá na descrição, então use o cupom Cachorro337 e já aprende o formular. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho, então, o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo proplayers e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth. Formulário na descrição, é fpsgo.com.br. Acesse agora. Tem uma seleção de clips aqui, né, como eu disse, foi feita no período em que eu fiz o vídeo no ano passado até agora, né, nesses últimos, enfim, 365 dias, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. O Monesi, ele faz stream, então tem muito clipe de stream. E, mano, eu sei que Highlight não define jogador, rapaziada, eu sei. Você ser um jogador profissional de CSGO, de sucesso, vai muito além. Mas dá pra ver que, assim, ele tem skill, tá ligado? Ele é bom. Só lembrando, muitos clips aqui é do Monesi jogando contra pro players de nível Tiger 1 no mundo. Não em partida profissional, né, mas uma LPLzinha, enfim. Vamos lá. Olha o Monesi. Essa ciência é alta, hein, pai? Não é possível. E é mala, o filho da mãe é mala. Uuuu, loirinho. Tá jogando ali com a Pex, ó, Xantares. Tá jogando contra o Xantares. Jump, eu tô falando, mano. Olha o Monesi. Ele parece que joga com a sensibilidade alta, mano. Que isso? E é agressivo, hein? Não é aquele tipo de jogador que mata e recua. Ele é agressivo. Empurra onde já? Empurra onde já está. Cego? Que isso, filho. Um X3, será que ganha? Duvido. Ganha não, ganha não. Olha, matou o Rigan. Um X3 e tem pra perder a Mousesport do outro lado. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver se tem que ir. Tome. Frozen. Só vai comer varanda no shield. Abrindo pixel por pixel. Meu pai amado. Toma! Toma. X1. Aí só falta perder o X1. Mano, mas convenhamos, rapaziada. Quando o cara mata quatro, assim... Quando... Sabe? Já dá pra saber. O outro tá na pressão. O Monesi tá na pressão nesse round. Não tá na pressão. Porque ele sabe que se ele perde, não tem problema. Todo mundo do time dele vai falar... Mano, jogou muito. Todo mundo. Então ele sabe que ele... Depois que o cara faz isso, ele não tem mais a responsabilidade de ganhar o round. Agora, o outro que sobrou ali, o outro tá na pressão. Ele veio. O cara matando todo mundo. Aí ele... O cara fica duro, mano. Aí, ó. É forte de AK, mano. Toma a Gainzita. Eu sei, eu sei. Eu sei, sim. Ó o parado. Matou. Esse eu já vi. Esse eu já vi. Esse é antigo, esse é antigo. Esse eu já vi. Será que o bicho é bom de Diego? Quer outro? Tomou um. Tomou o outro. Aí é muito... Mano, é muito reflexo. Mira jovem, pai. Mira jovem, jovem, jovem. Levou o mano na faca ainda. É isso. Espulhante. Visão do inimigo agora, ó. Ó o Dossia. Aí o Dossia. Tomou. Tu é alto, tu é alto. Mas que porra... Na real, a visão do parceiro de time. Ele vai trelar o Manese. Levou o Bimas. Foi até o Kid Erbaim nisso. É muito bom, né? Eu tô falando. Você vai falar que não é promessa? Porque vai ter aquele cara chato que vai falar... Mano, não é promessa. Tá ligado? É Robinho. Vai jogar depois, sei lá onde, vai ser ruim, mano. Fechou? Pulou o bombeiro. Não tô mudando. Eu sempre tomo dano quando eu pulo o bombeiro. O cara tá muita raiva, mano. Nem eu... Eu nem vi como que ele matou dois, pra ser sincero. Agora em campeonato, rapaziada. Agora em campeonato, ó. Último round. Um X2, ele já tinha levado um, né? Tá bom. Um X3, ó. Comeu de Mac. Dá pra ler que o cara tá à costa, né? Ele dá o fake e tome. Errou um tiro que eu vi. Jogou. E ó, voltava nessa partida aqui, 37 barra 22, maluco. O que vai ser do cenário do CS mundial quando eu juntar ele com o Simpo? Olha aí, ó. O cara é bom de P250 também, mano. Uma espécie de Zayu, eu diria. Quero, senhor? Quer outra? Fnatic e JW, mano. Você dá uma palestra na JW, você tem que ser muito bom, mano. É falta de respeito com JW, mano. Aí, ó. Guys, muito obrigado pela P250, é isso. Que isso, gastou o pente todo, mas matou, é isso que importa. De OHS. De OHS, papai. É inexplicável, velho. Ah, essa eu já, essa eu conheço. Essa eu conheço. Essa é antiga também. Essa daí não faz sentido nenhum, mano. Essa é uma jogada que não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido. Mano, eu vi essa jogada um ano atrás, e até hoje eu não consigo entender o sentido dessa jogada, velho. Eu tô falando a sensibilidade dele. Ele dominou a sensibilidade 10, não tem outra explicação, não tem outra explicação. Ele dominou a sensibilidade 10. Faz uma partida em campeonato, rapaziada, ao Monese. Se Monesey consegue encontrar um rápido double, até o terceiro... O cara da Blues nem teve a chance de participar no round de Monesey, single-handedly demolindo o lado do Project X. E ele ainda continua o terror, vamos ver! Que é outra! Que é outra! Que é outra! Ele é um cara muito esquilado, mano. Ele é um cara muito esquilado. Olha isso, é difícil, mano, esse tipo de... Mano, é muito... Vocês não tem ideia de como que é difícil, tá ligado? Essa bala encostada no muro em sequência é um bagulho foda, velho. Ah, não! O que é isso, cara? Quer outra? Não pode ir mesmo. Ixi, pegou uma mech e já era. Eu adoro jogar de mech no CT, mano. Ah, ele paga! Uuuuh! 10, 27! Eita! Eita! Ah, ele está pegando sanduíche! Baixo Antares é isso. Não, 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 não... E ele tem essa mania que o Simpon tem de atirar e girar a tela pro outro lado, tá ligado? Que deixa tudo mais mala, tudo mais mala. Eu posso refletir? Tá? Ficou! Ficou! Ficou primeiro! Estou jogando. Estou jogando, estou jogando! Mano, o que falta apelir pro time Príncipe Adonave? Acho que 16 anos, né? Não é possível. Vai dar a volta na varanda? Vai dar a volta na varanda? Largou o time, baitou, hein? Já ia xingar se estivesse no meu time. Que isso rapaz, tenha calma, rapaz, tenha calma, meu filho, não faz... Você está impossível! Empinou um pouquinho, mas é isso. O time ajudou ali e broke. É... Mandou o Tovo pra ficar seguro, pegou o fundo ali, ó, o Alub. Pegou também o Finnegan. É muito... Mano, é muito good. É muito good. Eu não abro. Ó, aí eu vou falar, você tem que ser corajoso. Você mata um liga, os caras sabem que você está ali. Aí você escuta que tem ali naquela região do esgoto, sei lá, hein? É esgoto, sei lá. Você escuta que tem ali. Você tem que ser corajoso pra abrir. Ainda mais só de jingle. Você tem que ser... Tem que estar com coragem, confiante em si mesmo. Aí, ó. Essa eu já vi também. Essa eu já vi. Escutou, hein? Palmas, 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 palmas. Ó, fez 16 anos. Ó, pode tirar o Perfecto ou o Bumbla. O Electronic, o Simple e o Flame deixa. Faz o Bumbla e o Perfecto atira para o Impor. Quem perder sai e o Monesse entra. Acabou. Não, mas agora falando sério. Ele é muito bom assim. E o estilo dele de jogo, talvez porque ele tem como inspiração, é parecido com o Simple. Aquela bala na Inferno, no meio, que ele, tá ligado? Puxa, não sei como a mira, dá um HS, já tá olhando pro chão. Não só aquela bala, como várias outras que ele deu de Alpi. Lembra muito uma bala que o Simple deu na Nuke. Essa bala foi bizarra do Simple, cara. No dia, eu não entendi e nem acreditei, não. Não fez nem sentido, pra ser sincero. E eles têm um estilo de jogo parecido, né, mano? Eles têm um estilo de jogo parecido, cara. Olha a unha. Não. Olha isso, rapaziada. Olha. Eita priola. Não quero nem ver quantos dois estiverem jogando. É isso. Monesse, pra si, meu irmão. Torço muito. E se um dia você chegar lá, no ápice, meios e tudo mais, eu vou ficar muito feliz em ter mostrado aqui a sua história pro Brasil. Rapaziada, só lembrando. Todos os dias aqui no Canal 41337. Dois vídeos novos. Então, se você curte um conteúdo daora, variado e de qualidade. Relacionamento do CSGO. Esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias. Às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Canal 41337. Falou! Tchau! 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 Tchau!